Termina depois de amanhã a campanha de vacinação contra o sarampo. E a meta é vacinar 3 milhões de crianças e jovens de 5 a 19 anos de idade. O retorno do sarampo, doença considerada até pouco tempo erradicada por aqui, surpreendeu o país e volta a preocupar. Só este ano, três crianças já morreram vítimas da doença. Os pequenos são os mais suscetíveis. Por isso, o Ministério da Saúde passou a adotar como medida preventiva a chamada dose zero. Esse pai veio logo cedo trazer a Liz de apenas seis meses para tomar essa vacina. Com essa epidemia aí que a gente está sabendo aí do sarampo, né? Eu resolvi trazer para a gente ver se imuniza a criançada para não correr nenhum risco, né? O Brasil possui um dos maiores e mais bem-sucedidos programas de vacinação do mundo. Mas a baixa cobertura vacinal é um dos principais fatores para o reaparecimento de casos de sarampo. Quanto mais pessoas vacinadas, menos o vírus circula na população, menos caso, nenhum óbito de preferência. De acordo com o Ministério da Saúde, só este ano foram confirmados 338 casos da doença em oito estados. São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Pará e Alagoas. Atualmente, dez estados, incluindo Minas Gerais e Bahia, estão com circulação ativa do vírus do sarampo. Mesmo com o novo coronavírus em evidência, o Ministério da Saúde está atento e tem alertado a população quanto à importância da vacinação contra o sarampo. Uma única pessoa infectada pode passar a doença para até 18 pessoas que não estejam imunizadas. A transmissão do vírus ocorre via aérea, ao tossir, espirrar, falar e respirar. A campanha nacional de vacinação contra o sarampo vai até o próximo dia 13 de março e tem como foco a população de 5 a 19 anos. O João veio com o pai atualizar a caderneta. A gente aproveitou e fez uma vacina de febre amarela, que era a única que estava faltando. Então, eu recomendo fortemente que as pessoas façam o mesmo. A campanha é um chamamento, é um alerta para que as pessoas atualizem o seu cartão de vacina. A vacina está disponível nas unidades básicas de saúde. As pessoas podem procurar, mesmo com o término da campanha, a partir da semana que vem. As salas estão funcionando normalmente.